Música Olá, o Minuto LFTV News está no ar, trazendo para você informação de qualidade sobre o Lauro de Freitas. A Base Comunitária de Segurança de Itinga, através do projeto Luta Cidadã, participou no último sábado do 3º Bahia Open de Taekwondo, evento que aconteceu no ginásio do Colégio Nossa Senhora da Conceição, em Salvador. Participaram da competição 11 agremiações, com destaque para o time de Itinga, que levou 55 atletas. Cerca de 500 pessoas participaram na tarde do último domingo da Caminhada da Paz pelas ruas de Lauro de Freitas. O evento foi realizado em memória das vítimas de assassinato na cidade durante o último mês. As pessoas percorreram as ruas do centro da cidade com orações e homenagens às vítimas. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia suspendeu o fornecimento de energia elétrica na segunda e quinta-feira, em diversas ruas e localidades dos bairros de Pitangueiras, Cagi e Quingoma. A Coyoba sinalizou que o desligamento foi necessário para que uma série de intervenções e manutenção da rede elétrica fossem realizadas. Os vereadores de Lauro de Freitas votaram três projetos importantes na última sessão do ano, realizada na tarde da última segunda-feira. Os parlamentares aprovaram a reforma administrativa enviada à Casa pelo Poder Executivo, a Lei Orçamentária Anual e a Regulamentação e Organização da Procuradoria Jurídica. E para finalizar o programa de hoje, as dicas da LFTV para o seu final de semana. Começou ontem e segue até domingo o evento Bye Bye 2016, o último encontro de motociclistas do ano, que acontece na praia de Placa Ford, em Salvador. E começa hoje, em Lauro de Freitas, mais uma edição do projeto Eu, Você e a Praça. O evento visa levar gastronomia, cultura e entretenimento para a população. Ele acontece até domingo, na Praça das Orquídeas. O Minuto LFTV News de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Outras informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Até semana que vem.